Oi pessoal, sou eu, Mariana, e hoje estou aqui na livraria do Fashion Hall, dia fala de teatro do Fashion Hall, e atrás de mim está aqui a Bibi Tato, e aqui tem o livro dela. Pessoal, esse livro aqui é ótimo para quem quer dicas de Minecraft, eu pessoalmente não sei jogar Minecraft, então eu vou ler esse livro e ver se me ajuda, e depois eu aviso para vocês. Então pessoal, agora eu estou aqui com a Bibi, e olha, eu vou te fazer três perguntas, tá? Número um, quando é que você percebeu que você era youtuber? Tipo, quando os inscritos aumentaram, quando as visualizações explodiram, assim, quando que você realmente percebeu que você queria fazer isso? Então, a partir do momento que eu lancei a música do Rezende no meu canal, que foi uma mensagem que eu fiz para ele, e começou a subir muito número de inscritos, e eu vi que eu podia alcançar públicos maiores a cada momento, sabe? Cada vídeo que eu posto, o canal cresce mais e mais e mais, e foi a partir desse momento que eu percebi que o canal estava crescendo, e que era isso que eu realmente queria fazer. Então, dali em diante eu nunca mais esparei. E qual a sua coisa preferida de ser uma youtuber? A minha coisa preferida, eu acho que é em evento e, pô, ter todo esse carinho com os fãs. Eu não gosto de falar fã, a palavra fã, não sei, parece que a palavra fã te coloca em um patamar que você não está, sei lá. Eu considero meus fãs os meus amigos, então eu não consigo falar a palavra fã, sabe? Porque não entra na minha cabeça que eu sou alguém importante, assim, sabe? Mas é o que eu mais gosto, é em evento, o carinho deles é algo que não tem preço. Um beijo para o canal demais, tamo junto! Então, gente, agora eu estou aqui com o Fábio, ele é o pai da Bibi, e quando ela começou a fazer vídeo no YouTube, como é que você estava, tipo, pensando sobre isso? Você achava que era só uma coisa que, ah, tá, estou fazendo vídeo no YouTube, daqui a pouco passa e vai. Mas agora com 2 milhões de inscritos, você, tipo, como é que foi, assim? Sim, na verdade, no início, eu tinha preocupação como pai do conteúdo que ela estava postando, né? Se era um conteúdo bacana, sem falar palavrão, essa era a minha preocupação inicial. Quando começou a tomar uma quantidade de visualizações incríveis, né? Aí a gente começou a enxergar como uma possibilidade até de se tornar uma profissão dela. Ela falou, eu quero ser YouTuber. Então, eu falei assim, então você tem o ensino médio, vai estudar, e se até lá você conseguir fazer que isso te retorne de alguma forma, aí você pode ser YouTuber. Então, ela buscou essa meta e hoje ela está muito boa. Então, gente, agora eu estou aqui com o Ian e com o Otávio, e os dois têm um canal no YouTube. Qual o nome do seu canal? Renasciu. Então, ó, vai lá se inscrever no canal dele, tá? E o seu canal é qual? É TatuCraft. TatuCraft. E vocês dois jogam Minecraft? Sim. Então, pessoal, agora eu estou aqui com o Victor, e ele não tem um canal no YouTube, mas ele quer fazer um. Você quer fazer como o seu canal? Ah, eu quero o máximo tentar fazer Skywatch, tipo, gravar igual a Bibi, mais Minecraft, negócio assim, fazer vlog quando eu for sair para algum lugar. Tipo, eu gosto muito desse negócio assim, de... Ah, canal no YouTube, para mim, ela foi minha inspiração. Eu já estou comprando as minhas coisas, agora eu vou comprar Minecraft original para poder jogar, né? Gravar com ela. Com ela, não exatamente com ela, mas gravar, né? E, tipo, isso para mim é muito legal. Eu gosto muito dela, porque ela é muito animada, ela sempre faz sorrir nos vídeos dela. Tipo, eu sou muito, muito fã dela. Gente, só queria avisar para vocês, que por aqui já passaram mais de 150 pessoas, e, ó, se vocês não sabem nada de Minecraft, que nem eu, eu só entendo que é uma pessoa de bloco, aí você tem que fazer bloco. Ei! Tá, mas eu vou lá no canal dela para ver um pouquinho, para aprender. E, é, valeu, gente. E, é, valeu, gente. E, é, valeu, gente. E, é, valeu, gente.